As vezes você questiona a existência dos espíritos e criaturas macabras, pois nunca foi desfortunado o bastante para ver algo assim. E sabe por que você nunca viu? Porque os olhos deles apenas se abrem quando seus olhos estão fechados. Então hoje à noite, quando as luzes forem apagadas e você estiver deitado em sua cama tentando pegar no sono, lembre-se, uma vez que seus olhos forem fechados, só deve se abrir na manhã seguinte. Caso contrário, bom, digamos apenas que você passará a acreditar em coisas macabras. Embora esteja calor, tente não deixar os pés descobertos ou acordará com um puxão violento neles. Se isso acontecer apenas uma vez na mesma noite, se considere alguém de sorte. Se acontecer uma segunda vez, grite, pois na terceira vez não haverá mais tempo. Se acontecer uma vez, grite, pois na terceira vez não haverá mais tempo.